bora bora de bonsai tranquilidade como é que vocês estão está chovendo lá fora o cultivo não para então bora mexer no cultivo isso aqui é um ficus microcarpa ou bejamim ou retusa e ali é um ficus que já foi para o canal fiz um porco mal sucedido aqui ó aqui nessa parte que eu vou estar limpando vocês vai ver o que não vai estar fazendo aqui aqui já deu o enraizamento não porque aqui já deu não vai deixar as raízes descer até embaixo para ela está dando engrossada no nevário se elas descer umas raiz boa talvez o tronco do meio ainda continua para elas abraçarem esse tronco e formar uma conicidade que é o que não tem e nós vai estar desfolhando para fazer o galho de sacrifício que o galho de sacrifício ele tá muito cheio e tem muito grande desejado aqui não vai deixar só alguns vai fazer uma seleção e vai estar colocando um adubo aqui embaixo na base do vaso olha olha para que essa adubo aí adubo não coloca nas bordas sim coloca nas bordas esse adubo aqui não vai estar até com ele primeiro esse adubo aqui vou pôr embaixo embaixo do vaso bem baixo que é para as raízes que tiver nascendo o adubo é esse aqui ó eu uso o adubo orgânico tem uma raiz bem forte ali tem outra aqui e essa raia já é do tronco dele aqui ó e aí ó mas abriu eu vou tá saqueando aqui ó e volta aqui a torta de mamona farinha de osso aqui ó o techo de águas aí ó o adubo molhado não que molhe dá um cheirinho não tão agradável vou tá fazendo assim com o dedo e para que está fazendo isso aí Leandro para as raízes que tá aqui para procurar o alimento mas vai procurar o alimento vai descer para fazer para baixo entendeu do bar base é tudo a experiência tudo a experiência é a mesma coisa quando vai fazer o neagário coloca no vaso fundo e lá no fundo vaso coloca o substrato o adubo as raízes vai descer para se alimentar daquele lado ali aí aonde e faz o bonsai sobre pedra o bonsai sobre pedra tudo nesse estilo também tá achando essa câmera meio embaçada tá não e deixa eu ver se ela tá e aí fica tudo nesse estilo também não sei onde eu parei foi limpar a câmera e aí aí e aí vai descer vai alimentar dessas raízes aqui em cima aqui dá para ver a emissão de raiz já agora vai fazer uma seleção de broto para deixar o o ápice embora sabe vai puxar 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 assim é o processo de fone o x a favor gente assim ó ó ó ó pavo e como é que se dizer é permitido sabe Não é proibido não Tá errado não Mas olha a saúde Olha a saúde Olha o tamanho da folha Com a folha que vai ficar Vai ficar desse tamanho aqui Futuramente Vai chegar lá Ah, mas você tá com preguiça? Não É mais prático, mais rápido Não tem que Nossa, quebrou um galho aí Quebrou um galho, pronto Ainda vai fazer o seguinte agora Vai estar cortando esse galho aqui tudo Podia ter cortado direto também, entendeu? E dar obstáculo Deixava o doce folhinho na ponta Isso aqui é pra quê? Pra forçar mais o enlizamento Isso aqui agora A força vai Vai subir com tudo E o ápice agora, ó A força agora vai subir com tudo Bruto dentro da curva vazas Sai Bem devagarzinho pra não fazer bagunça Ficou bacana o fundo branco, né gente? A audição aqui não sei se vai ficar tão legal Mas não vai comprar o microfone Mas não vai comprar o microfone Tudo vai ser adequando Mas não vai lutar com as armas que a gente tem, né? Não pode deixar a chuva parar a gente De aprender, de cultivar, né? E também não pode deixar Esgalho, eu vou trazer pra trás Esse primeiro patamar que talvez utiliza ele Eu vou trazer pra trás Na verdade eu vou desfalhar ele Eu quero força só no ápice E outra Se eu fizer isso aqui também, gente, ó Aqui, ó Tem a geminha Bem no início da folha aqui em cima Tem a geminha Se eu cortar ela aqui Aí eu faço Gera a brotação pra trás Minha poda não fixa É total Não tem Eu não podo meia folha Meia folhinha assim, ó Igual muitas pessoas poda Pra dar um cultivo do jeito Então tem gente que, vou fazer mais papel pra vocês verem Aí, ó Pra vocês entenderem Tem gente que poda Meia folha Assim, ó Eu já podo assim, ó Se for pra podar Eu já podo ele assim, já Eu não quero nenhuma ramificação Eu quero nada Eu quero só Estrutura, linha de tronco Essas novas que vem Eu não quero nada delas Vou trazer pra trás Esse tá com movimento Eu não sei se vai usar essa parte aqui De que jeito Essa planta aqui Ela foi pra Ela foi, não Ela tá indo, né Pra escola de bonsai Que eu faço parte E na escola de bonsai Igual, tipo assim Eu tenho um Péssimo Olha esse galho aqui Dá vontade de tirar ele Vou deixar ele Só por causa da cicatriz Tem uma cicatriz aqui, ó Ainda não tem que vocês verem E o tamanho dela, ó E o bom que ela engrossa a base Também Vou tirar Já ouviu o que que dá Puxar a broto pra baixo Já ouviu? Puxa pra baixo Lá Dá pra vocês verem de boa E para o crescimento Desses aqui Cortando a ponteirinha deles aqui, ó Só de fazer isso aqui Você já para o crescimento deles Ao invés dele crescer pra frente Ele gera broto aqui pra trás Nós fizemos só o pó Talvez a planta Vai ser Daqui pra cima Ainda tem que estudar Uma frente pra ela Agora já tá com esse primeiro Patamar aqui, ó Pode usar um galho desse Pra fazer uma transfixia Futuramente Aqui Tem várias opções Porque essa aqui Eu tô levando ela pra aula Igual eu falei Porque eu sou aprendiz E eu não dou conta De fazer sozinho Agora na curva sai Eu não dou conta De fazer sozinho Gente Eu preciso de ajuda Eu preciso falar Ô Me ajuda Então Tem que estudar, né? E é bom também É divertido Eu vou deixar esse galho Aqui Tô com vontade De limpar ela toda De falar a verdade E deixar só aquele ápice lá Vou fazer esse mesmo Vou trazer pra última parte Folha Vai ser melhor Eu não sei se talvez Ele pode virar o ápice Aqui ela já tem Essa bifurcação aqui Aqui ela já tem Essa bifurcação Tá interessante É só fazer A clavamento aqui E deixa essa bifurcação aqui Essa aqui E essa aqui Esse aqui Ele me defucou Com a pontinha verde Esse aqui Colocou o pontinha Tira Sai Pausa aqui também Esse aqui Vou pra trás Se eu for pra trás Se eu for pra trás Vou deixar Mas é isso aí, gente É só mesmo Fazendo um galho de sacrifício Pra ajudar no reisamento Como ajudar O enraizamento Da alporquia Se eu tirar aqui Dá pra vocês verem E você sente que Começa a tirar Você sente que tá arrebentando Eu vou tirar aqui Não arrebentar não Que Deus é bom Olha ela ali Vou levantar ela Pra vocês verem Tá vendo Tem essa aqui E tem essa daqui Ó Ó Levantando junto Com o músico Tá vendo Que tudo é raiz Deixa essa quieta aqui Eu que sou curioso Ah, tá E lembrando É Deu pra ver Que ela tá Com o reisamento bacana Por causa Da abertura Que passam a fita E a parte de baixo Aqui, ó Deixa eu baixar a mão cadinha Já vira a planta toda O ápice Onde tá o ápice dela Descer 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 Aí Agora vai baixar Mais um cad Aí Aqui, gente Ó Nesse rumo aqui, ó Onde tem esse matinho Ela deu estufado No que ela deu estufado Eu pensei Isso é raiz E pode ser raiz, né Se ela tá criando Algo aqui dentro Então O que tá criando Aqui dentro Tá fazendo ela expandir Aí eu vou pôr Esse arame Amarrado com a mão mesmo Esticar ele bem E vou torcer Vou segurar Porque se essa fitinha E não que o sol bater E água Sol e água Sol e água Ela pode querer abrir Antes da hora, sabe Mas aqui já deu taxa de sucesso Sucesso garantido Esse alporque Não fui eu que fiz Tá Igual eu tô falando Eu tô Aprendi na aula Como é que se faz Direitinho Porque os meus Jeitos que eu fazia Não dava certo Eu amarrava Era um saco Assim E apertava muito Esfagno Não deixava ele A vontade No trem E outra Paciência Eu tirava tudo Antes da hora Também E com muito Das vezes que eu tirava Ele tava seco Agora se não Já tem que regar A planta Já rego eu Já Tem que Molhar O bonsai A muda Esse aqui Não tô me agradando Vou deixar A base Certo Pra mim Já tem que molhar Ela Já molha ele junto Pra mim Ficou mais fácil Eu achei bem mais fácil Dependendo do movimento Da planta Você colocar o vaso Certo O movimento É mais complicado Mas tirando isso De boa É um Fifo Top Podemos Trabalhar Com esse Velho Puxar Pra cá Ou igual Eu falei Pra vocês Pode fazer Transfixia Coelho Por aqui Pro lado De cá Pode fazer Várias Coisas Pode pegar Um desses Aqui E fazer Aqui Entendeu Vai ter Muita coisa Pra nós Tá fazendo Aqui E o que Foi Feito Nela O que Foi Feito Nela Lá Na aula Quando eu Chegar Aqui Eu passo Pra vocês Tá bom Não é Pra fazer A gravação Lá Eu venho Aqui E passo Pra vocês Mas eu tava Fazendo O galho De sacrifício Esse aqui Tá lá Longe Ó É o É o É o Primeiro galho De sacrifício Que eu Deixo Crescer Desse Tanto Porque Eu não Tinha Paciência E devagarzinho Eu tô tendo E caso Do de vocês Tá se tornando Mais fácil Eu ter Mais paciência No cultivo Entendeu Eu só vim Agradecer Mesmo Passar Aqui Agora já vou Limpar essa bagunça Aqui Antes que minha mãe Vem aqui E dana Mas Esse foi o vídeo É Sinta-se à vontade Pra se inscrever No canal É Deixa o like Comenta Cidade que você mora Fala seu nome Tá Pra mim Me tá mandando um abraço Se tiver alguma pergunta Pode fazer Se eu souber Eu respondo E se eu não souber Eu procuro a resposta E trago no próximo vídeo Tá bom Eu vou tá anotando As perguntas Respostas Tudo bonitinho Bora Bota esse canal Pra subir Gente E eu preciso Da ajuda de vocês Eu sozinho Não dou conta não Agora com vocês Fica fácil Olha aí Um fixo muito top E esse galho aqui Essa cicatriz aqui Era um galho bom Eu que cortei E errei O alporque Que é aqui O alporque Era aqui Foi fazer o alporque Estraguear a planta E tem outro fixo ali Que é Aquele do fixo Mata Palmas Do Microcarpa Que eu tô fazendo A fusão dos dois Era a mesma coisa Era o extremar e lindo Eu fui lá Tentar Dividir a planta Em duas Novato Iniciante O que aconteceu Com a ecoper Que é a planta Ainda bem Que eu não pedi Gente Obrigadão O vídeo foi esse Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu E 2024 Tchau Eift Eато E E E Tchau.